Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é o Iriam e sejam muito bem-vindos à Alcateia do Ensino. Sim, pessoal, eu tive uma mudança de visual aí, já já vocês vão ver a cor do meu cabelo, que eu sei que vocês estão muito interessados nisso, mas fiquem despreocupados que eu não tô louco, desesperado por comentário, curtida e inscrito aqui no canal. Seria muito bacana, mas não é essa a finalidade, tá, pessoal? E não, eu não vou deitar numa banheira de Nutella. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. No início da turma da Epicar aqui da Alcateia do Ensino, eu falei com os alunos o seguinte, Pessoal, se a gente tiver mais classificados do que na turma passada, eu quero que vocês me proponham um desafio envolvendo a minha barba e o meu cabelo. Assim que saiu o edital da Epicar, a gente se deparou com 50 vagas a menos, e isso foi uma surpresa pra todo mundo, inclusive pra mim. Vocês viram minha reação ao vivo aqui, que não foi teatro nem nada, eu realmente, eu abri o edital, era por volta de 7h30 da manhã, eu tinha acabado de acordar, passado uma água na cara pra, né, gravar a live aqui pra vocês, eu fui acordado, me ligaram falando do edital, e eu já, pum, já abri assim, e a galera foi comentando, comentando vagas a menos, vagas a menos, e eu, não, gente, calma, calma, vamos com calma, pessoal, isso aí deve ser reserva de vagas. Quando eu abri, 50 vagas a menos. E eu já pensei, putz grilo, a gente tem praticamente a mesma quantidade de alunos, né, um pouquinho a mais, mas será que a gente vai ter mais aprovados? E, pessoal, eu fui surpreendido com essa nova turma da Escola Preparatória de Cadeques do Ar, aqui na Alcateia do Ensino. Galera, no ano passado, a gente teve 13 classificados para terem a redação corrigida, já esse ano, foram 18 classificados. Então, mesmo com as vagas reduzindo, nós tivemos mais classificados aí na prova da Escola Preparatória de Cadeques do Ar. Eu acho que isso é devido ao fato de não termos muitas questões anuladas, então aqueles que erraram questões foram favorecidos no ano passado, já esse ano, não houve isso. Então, galera, devido à quantidade de números de classificados, se eu deixasse na mão deles, eles escolherem o que eu faço no cabelo, ia gerar uma certa confusão, né? Um, não, é melhor isso, eu faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Então, como foram muitos aprovados, o 01 da Alcateia do Ensino, ele decidiu o que eu faria com o cabelo. E a 01 decidiu o que eu faria com a barba, tá? A barba não pegou muita cor, não, mas vocês vão ver que o cabelo ficou um pouco diferente. Então, fica aí com o vídeo e vamos que vamos. Fala, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o José, mais conhecido como José Lito, aí pelo pessoal da Alcateia. Esse ano, graças a Deus, conseguiu acertar 44 pessoas na prova. E com isso, eu sou o 01 da turma aí, do cursinho. E para festejar, comemorar, a quantidade de pessoas que terão a redação corrigida, o desempenho da turma no concurso, eu e esse gajeta, o 01 feminino, a gente propôs um desafio pro William. É o seguinte, William, você vai ter que pintar o cabelo todo, todo, todo de rosa. Pintar o cabelo todo, todo, todo de rosa. Né? E com o plus. O plus é o seguinte, mais ou menos nesse tamanho aqui, fazer uma faixa no cabelo, começando desse lado aqui, terminando o carro, atravessando na cor roxa, pra ficar bem, 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 bem estiloso aí, do jeito que você costuma andar e fazer os vídeos aí. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Emanuele Esgarjeta. Eu fiz a prova do epicardo esse ano e consegui acertar 42 questões. Com isso, eu fui a 01 da Alcateia e eu tive o grande privilégio de poder escolher, junto do meu amigo José Lito, o que é que o Will vai fazer com o cabelo e a barba dele. Em relação à barba do senhor, viu? Gostaríamos muito que o senhor fizesse um cabanhaque roxo da cor da Alcateia em comemoração aos tantos aprovados que a Alcateia teve esse ano. Então esse é o desafio, tá lançado, e a gente fica aqui aguardando o senhor devolver esse modelito lindo pra gente. Tira, olha aí, como é que eu vou pintar? E aí, a paz. E aí, a paz. Tata, tenta lembrana. O bigode também? Não. Tata, tenta lembrana. Tata, tenta lembrana. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? José Sgarjeta, vocês alopraram. Então, pessoal, esse foi o resultado. O 01 da Alcateia pediu e eu atendi. A 01 da Alcateia pediu e eu atendi, tá? Olha aí, a faixa começando aqui. Ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, gente? Pessoal, esse foi o resultado do desafio. Eu tô pensando seriamente se eu realmente vou fazer um outro desafio pra turma desse ano. Meu Deus do céu. Ó, não mexendo na minha sobrancelha, tá ótimo, viu, pessoal? E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que, no momento, a gente não tá com vaga pra turma da IPCAR, mas se você já quiser reservar a sua vaga, é só clicar aí no link que está na descrição, tá bom? Galera, um beijo, um abraço, um pedaço de queijo e até o próximo vídeo. Falou. Meu Deus do céu. Eu vou ter que usar a toca eternamente agora.